Eu também estranho isso, quer dizer, eu também gostaria que a imprensa toda, a televisão... Por exemplo, eu vou dizer uma coisa a vocês pedindo desculpa, até porque pode parecer falta de modéstia. Eu acho que de vez em quando a gente pode ser imodesto, mas não pode ser todo dia. Por exemplo, a televisão canadense fez, uma rede de televisões canadenses fez há cinco, seis meses atrás, duas horas de entrevista. Mandou gente aqui para fazer duas horas de entrevista comigo com referência ao ano internacional da alfabetização. Duas horas de entrevista, de que resultou um compacto de 40 minutos. A televisão japonesa mandou, uma rede de televisões japonesas, mandou aqui uma equipe há três meses atrás, que passou um dia inteiro, terminou até almoçando conosco, em minha casa, um dia inteiro trabalhando comigo e com auxiliares meus, assistentes meus. Sobre isso, a televisão inglesa está chegando dentro de oito dias aqui, para passar um dia inteiro me gravando. Quer dizer, a televisão holandesa foi a única que registrou o lançamento do MOVA. Há um ano e tanto atrás, quando a gente lançou, a prefeita Erundina lançou o MOVA, a única televisão que estava lá e registrou foi a holandesa. Eu tenho um filho, que é um violonista clássico, que professou na Europa, que me telefonou dizendo, velho, acabo de te ver na televisão holandesa, formidável, vi tudo, Erundina, o MOVA. Quer dizer, ele entrou em contato com o MOVA através da televisão holandesa. Eu te digo, às vezes eu fico perplexo.